Se liga na dica de gestão. E afinal, chefe, o que é uma ficha técnica? Não dá um longe e não faz, né? Tem que explicar. Ficha técnica não é receita, também não é apenas uma ficha de custos, né? Não é para ficar na sua gaveta. Você fez uma ficha técnica uma vez e nunca mais olhou para ela. Não adianta nada. A ficha técnica serve para você conhecer qual é o custo de mercadorias ideal de um certo prato ou de uma dada produção. A ficha técnica serve também para acompanhar o CMV, mas para isso funcionar, ela precisa ser atualizada em tempo real. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que toda vez que você fizer uma compra, o preço daquele produto tem que ser atualizado imediatamente na sua ficha técnica. Isso só acontece quando você usa um sistema de ponta que integra as fichas técnicas com as suas compras. Muito além disso, você precisa de uma operação, de uma pessoa mesmo que faça o ingresso, né? Coloque essas notas fiscais no sistema, assim que a mercadoria chega no seu negócio. Agora, ficha técnica para ficar na gaveta não resolve nada. Existe também a ficha técnica de produção. Essa sim é mais parecida com uma receita, né? Então, ficha técnica boa é aquela que está atualizada. Além disso, as fichas técnicas já são um compilado de todos os ingredientes de um cardápio, do cardápio que você está construindo ou do cardápio que você já tem. E, portanto, adiantam muito o trabalho de gerar uma lista de compras. Se liga na gestão do seu negócio, seu sucesso depende disso. E, portanto, adiantam muito o trabalho de gerar uma lista, né? E aí